TV Ribeirão foi a maior escola de telejornalismo que esse país já conheceu. Haja visto as pessoas que estão aqui agora e onde elas estão em nível nacional em termos de jornalismo. Eu digo de coração, são dois grandes momentos de felicidade na minha vida. Ter trabalhado com esse pessoal na TV Ribeirão e estar nesse momento revivendo essa história. Nós estávamos há um mês no ar e a outra emissora do grupo, que era a TV Campinas, já estava há um ano. E o doutor Zé Bonifácio dizia que a gente em um mês já tinha superado a TV Campinas, que tinha um ano. Eu trabalhava no estado de São Paulo e fui escolhido por isso, que eu tinha um conhecimento da região. Isso ajudou muito, porque foi o que o Araújo falou. Não tinha uma cobertura, nem os jornais e nem as emissoras de rádio falavam da região. O jornal estado de São Paulo falava e foi o que me levou a ser contratado pela IPTV. Apoio Portal da Educativa TV Educativa E Educativa 104 Ter cultura, pega bem Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto